O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a empresa de telefonia Oi não terá que pagar a indenização ou multa diária a partir de julho de 1995 por usar o serviço de descagem direta a cobrar patenteado pela Indocom Comunicações. Detalhes com Jéssica Castro. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aceitou o pedido para impedir que a antiga Telesc, agora Oi, continuasse a usar a invenção patenteada e as marcas DDC, descagem direta a cobrar, sob pena de multa diária no valor de mil reais. Condenou também a empresa de telefonia a pagar perdas e danos. Por isso, a Oi recorreu ao STJ. Os ministros reconheceram que no cálculo da reparação de danos devida a Indocom, deve ser observado que o invento cai em domínio público após 15 anos contados a partir do depósito para solicitar o registro da patente. Nesse caso, o prazo começou a ser contado em julho de 1980 e terminou no mesmo mês de 1995. Assim, o relator ministro Vilas Boas Cueva considerou que a multa diária é descabida. Legenda Adriana Zanotto